Você gostaria de saber por que as metodologias ativas de ensino funcionam tão bem e são altamente eficazes no aprendizado nos dias de hoje? Gostaria de entender por que o uso das estratégias criativas dentro de uma sala de aula faz uma grande diferença com relação aos seus alunos? Teria interesse em aprender esses tipos de metodologias para aumentar a confiança e sua motivação em poder ser um excelente professor? Pois bem, meu nome é Alexandre Aparecido Neves, sou engenheiro mecatrônico de formação e professor universitário há mais de 20 anos, mais especificamente nos cursos de engenharia. Eu concluí o mestrado em ensino de ciências, onde pesquisei sobre novas metodologias de ensino e aprendizagem, que é um assunto onde vários professores encontram problemas em adaptar a sua aula ao melhor estilo de aprendizagem dos alunos, não só de novas gerações, como de outras também. Podemos observar que tudo se modifica, se aprimora, e a palavra-chave nos dias de hoje é a inovação. Porém, a sala de aula parece um ambiente que não sofreu nenhuma mudança ao longo do tempo, e os alunos têm formas, maneiras e estilos de aprendizagem diferentes. E isso é algo que nós devemos pensar. Hoje, com o avanço da tecnologia, devemos adaptar os recursos tecnológicos que estão disponíveis para uma maior interação entre os alunos e também uma maior aderência com relação aos conteúdos das aulas. Sempre tive facilidade em poder aprender determinados conteúdos, e também poder compartilhar o que eu sabia com as outras pessoas. Agora, você imagina uma condição onde você possa se sentir satisfeito ao observar um grupo de alunos fazendo diversos elogios com relação às suas aulas, e sabendo que pode transformar a vida de cada um deles, de maneira a poder aumentar a motivação e a autoestima, utilizando uma forma mediadora e orientadora que um professor deve ter como uma das principais competências nos dias atuais. Hoje, eu tenho um desejo de que um dia os problemas de ensino sejam resolvidos e que cada aluno possa atingir um nível elevado no aprendizado, com a ajuda e a orientação dos professores. Apresento para vocês o curso Metodologia Ativa na Prática. E, neste curso, você vai aprender como transformar a sua sala de aula em apenas sete dias. Além disso, toda semana você terá uma novidade com relação ao conteúdo, que vai ser disponibilizado e que diversas técnicas serão apresentadas para que sua aula torne cada vez mais interessante e os seus alunos cada vez mais engajados. Falar sobre estilos de aprendizagem, aprendizagem significativa, as metodologias ativas, a sala de aula invertida, os tipos de avaliação, como fazer essa avaliação, quais as ferramentas tecnológicas que estão envolvidas nesse processo. O curso foi elaborado com o que há de mais novo em termos de conteúdo sobre metodologias ativas, com várias aplicações e exemplos práticos e reais, que já foram testados e utilizados, e onde vou ter um contato direto com todos vocês. Então, me acompanhem. Curso Metodologia Ativa na Prática. 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 Curso Metodologia Ativa na Prática.